Fala galera, eu sou o Kaique, estou aqui para gravar mais um vídeo do canal Coisas de Alunos. Bom, nesse vídeo de hoje eu quero gravar sobre amizade com povos. Desde quando eu comecei a conhecer pessoas de outros países, eu vim compreendendo que a melhor forma de você conquistar a amizade de pessoas, de você desenvolver algum idioma, de você quebrar essa barreira cultural, é sendo pacificador. Kaique, pacificador como assim? Bom, eu tenho em mente que alguns países tem coisas que realmente eu não gosto e que cada país tem os seus defeitos e tem suas qualidades. Mas eu tenho que compreender uma coisa que vai ser crucial para amizade entre povos, é que eu não tenho o poder de mudar a mentalidade de uma nação. Eu não tenho o poder de contestar coisas que já estão enraizadas na cultura de outras nações. Ainda que eu discorde ou que eu queira mostrar algum lado, mostrar um erro, mostrar algo, eu tenho que saber como falar, como me aproximar e como pisar. Eu vou dar um exemplo que é a Rússia, que é o país que eu mais promovo aqui no canal. E o povo russo é um povo particular, muito diferente. Apesar de ser um país que parte e está na Europa, o pensamento russo é muito diferente. Então, quando eu comecei a conhecer o povo russo, eu estava pisando num terreno que eu não conhecia, um terreno que eu não sabia nada, não sabia nada mesmo. Daí eu fui mostrando interesse em fazer amizade, mostrando interesse em mostrar um pouco do Brasil. E quando eu fui conquistando algumas amizades russas, eu peguei também um lado um pouco difícil de lidar, que é aquele lado mais áspero russo. Aquele lado que não se chega tão rápido, que são desconfiados. Alguns russos não são fáceis de conversar no primeiro contato. Então, como partia de mim, que ele fazia amizade, e conhecia aquele povo para aprender o idioma, para descobrir um pouco mais da cultura e do pensamento deles, eu fui sabendo me chegar. Por exemplo, quando tinha alguma matéria, alguma notícia polêmica, ou com relação a não sei quem que se pangou com não sei quem, ou racismo, ou tal, ou esse, aquilo, ou outro, não era esse assunto que eu fazia de âncora para começar a amizade com alguém. Então eu chegava. E aí, tudo bom? Ah, tudo bom? E a gente ia conversando, deu aquela ideia, e eles diziam, ah, eu sou brasileiro. Eles perguntavam, por que você tem interesse na Rússia? Ah, eu acho o povo forte, eu acho um povo interessante, o que vocês viveram na história, para ser quem vocês são hoje, eu admiro a língua, a língua muito bonita. Aí eu começava a falar. E eu percebi que quando eu chegava dessa forma, os russos diziam, nossa, alguns até falaram algo do tipo, eu fiquei emocionada ouvindo você falar assim, com tanto carinho do nosso povo. Nós também amamos o Brasil. Então, vinha uma recíproca doce. Eu chegava doce, a recíproca de volta era doce. Eu chegava cordial, a recíproca de volta era cordial. E assim eu fui vendo que construir uma amizade entre povos é muito mais do que você chegar e querer impor alguma coisa e achar que só o diálogo em si vai fazer com que você esteja promovendo alguma coisa ou vai fazer de você alguma coisa. Às vezes, quando a gente chega combatendo algo, é muito mais difícil. Eu vou contar até um exemplo engraçado que eu tive. Eu tenho um amigo francês, um amor de pessoa, Florian, o nome dele. E ele assim, é muito sério. E quando eu o conheci, eu sempre esqueci. Eu apertava na mão dele assim e dava um abraço. Eu gosto muito da abraço. Abraço todo mundo que eu conheço. E ele não retribuía o abraço. E eu esquecia, sempre esquecia. Então, eu fui tentando me controlar nisso, tentando evitar os abraços e conversando, falando sobre povos e tal. E ele sempre foi muito sério. Ele conversava comigo, mas o semblante dele era muito sério. E eu fui percebendo que era bem cultural. E o tempo foi passando, fui conversando, fui respeitando, fui dando esse espaço que ele precisava ter. E quando chegou um tempo, ele me convidou. Ele disse, Kaique, venha para a minha casa. Eu fui para a casa dele. Quando eu cheguei lá, a esposa dele, ele me apresentou os filhos dele. Coisas mais lindas do mundo. E me apresentou a esposa. E a esposa dele disse, Kaique, eu fiquei muito surpresa porque você foi o primeiro amigo desse tempo que Florian mora no Brasil. Que ele chamou para conhecer a casa dele. E a amizade continuou. Eu fui para o aniversário da filhinha dele. E ele me ajudava a aprender o idioma. E eu ajudava ele nos trabalhos acadêmicos, com o português. Então, a gente fez um vínculo, fez uma amizade, mas que foi pautada no respeito. E quando foi um dia, no dia do aniversário da filha dele, que eu ia embora, eu cheguei e falei bem assim. Eu disse, aí cara, tudo bom e tal? Tchau. Aí eu dei a mão. Eu não abracei ele, porque ele não tem muito hábito de abraçar. Aí eu peguei e dei a mão. Aí ele falou para mim assim, ele olhou e fez. Não vou apertar a sua mão. Eu vou te dar um abraço como brasileiro. E ele me deu um abraço. Aí, eu não lembro, mas parece que ele disse algo do tipo, já que eu estou no Brasil, então eu vou me acostumar ao cumprimento daqui do Brasil. E aquele abraço, para mim, simbolizou muito. Porque foi uma conquista pessoal. Eu sei que vocês podem achar bobo o que eu estou falando, mas eu pensei, poxa, graças a Deus, Deus me deu sabedoria de como chegar a um estrangeiro e pisar no terreno dele de forma certa e fazer com que ele viesse a, de certa forma, a minha realidade. Então, quando o russo chega para mim e me dá um sorriso e diz, cara, você é gente boa, eu gosto de você, manda foto, compartilha as coisas comigo. Eu digo, bom, estou no caminho da relação entre pavos. É esse caminho certo. É assim que eu vou conquistar. Não vai ser debatendo, não vai ser jogando um monte de coisa na cara da pessoa que eu não posso mudar. E com o meu amigo francês funcionou dessa seguinte forma. Bem, e é isso. É esse o caminho. É assim que eu acredito que você quebra protocolo, que você faz amizade com outros povos e vai conquistando. Bom, pessoal, então é isso. Eu termino esse vídeo aqui dizendo isso. Se quer se aproximar do estrangeiro, não tente impor, mas tente chamar, tente conquistar com carinho, com palavras. Conheça a cultura dele, pise no terreno deles com cuidado. Se eles são religiosos, se eles são supersticiosos, se eles têm alguma coisa. Então, pise com cuidado para você conseguir atrair até você. Se for preciso dizer alguma coisa que você não concorda, você vai dizer, mas na hora certa e da forma certa. E promover amizade sempre pela cordialidade é o melhor caminho a se trilhar. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like. Comenta aqui o que vocês acharam, a experiência de vocês, muito mais do que vocês acharam. Eu quero ouvir a experiência de vocês com amizades também com estrangeiros. Independente do país. E é isso. Compartilha nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.